Cigarro Trace O seu destino Feche os olhos Siga os seus destinos Vem pra gerar Uma linda vinda Pega o compasso e sorri Siga a sua rampa Tira as pedras do caminho Não me pergunte o que interessa Siga Todas as lenteiras Tente Todos os caminhos Cruze Os sete mares Estabe Todas as paredes 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 Vem pra gerar Todos as paredes Vem pra gerar Todo o céu Todo o céu Todo o céu Todo o céu Vem pra gerar Vem pra gerar Vem pra gerar Todo o céu 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 Vem pra gerar Vem pra gerar Vem pra gerar Vem pra gerar Tente Todo o céu Todos as paredes Multiplicado Mas Para gerar Tusandos Todo o céu E aí